Recebi muitas impartições, mas não consigo fluir no meu ministério. Por quê? Isso é uma pergunta que muita gente tem feito. Eu poderia citar aqui, os fatores são muitos, mas eu quero citar hoje aqui apenas um fator e tentar explicar em alguns detalhes a respeito disso. Eu tenho ensinado e tenho discipulado e treinado muitas pessoas. Entre essas pessoas tem pastores, tem apóstolos, tem evangelistas, tem profetas, tem mestres, tem líderes, obreiros, tem membros, enfim, tem muitas pessoas que a gente tem treinado ao longo do tempo. E eu tenho visto um padrão que acontece entre eles. E dentre todas essas pessoas, sempre tem aqueles que desenvolvem e desenvolvem muito rápido. Eles chegam num dia e desenvolvem, destrava e decola e voam como água. Em compensação, tem aqueles que chegam e parece que estagnou, que travou. Ou tem aqueles outros que chegam, começam a destravar, começa a fluir, depois para e daí não vai mais para lugar nenhum. Parece que não voa mais. O que leva isso a acontecer? A palavra de Deus me traz dois textos que eu acho bem interessantes. Um, ele diz assim, Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Isto é uma ordem, ir e pregai o evangelho a toda criatura. E um outro texto diz assim, Ide por todo mundo e fazei discípulos. São duas coisas diferentes. Isso me mostra dois padrões de cobertura espiritual. Tem umas pessoas que não acreditam, tem outras pessoas que acreditam. A respeito da cobertura espiritual, eu quero que você entenda. Que cobertura espiritual, quando a gente fala, quando eu falo sobre isso, eu não estou dizendo que uma pessoa, um ser humano, ele se coloca como intermediador entre você e Deus. Não, não é isso. Mas a palavra de Deus, ela diz que o Senhor mesmo, ele instituiu os líderes, ele instituiu as autoridades aqui nesta terra, para que nós venhamos obedecer essas autoridades. As nossas primeiras coberturas espirituais são os nossos pais, nossa mãe, nosso pai. Depois nós temos as autoridades espirituais na igreja, que são os nossos pastores. E esses pastores, eles nos dão uma cobertura de pastoreio e paternidade espiritual. Eles são os que tratam das nossas feridas da alma, eles que nos acompanham no dia a dia, nos conduzindo e nos ensinando como viver no dia a dia e aprender a como ler a Bíblia, a como orar, enfim, todos esses detalhes, o que você aprende dentro de uma igreja. E tem um terceiro nível de cobertura espiritual, que é o que eu chamo a cobertura de mentoria e treinamento. É esta cobertura que faz o discipulado verdadeiro. Isto é fazer discípulos. Essa cobertura é aquela onde eu ensino e treino pessoas para que elas façam a mesma coisa que eu faço. Se eu sou do tipo de pessoa que fui levantado pelo Senhor para orar por doentes, orar por enfermos, orar por pessoas para serem batizadas pelo Espírito Santo, então eu vou ensinar e fazer discípulos que façam a mesma coisa. Se eu sou um profeta, onde o Senhor me levantou, onde eu chego nos lugares e profetizo e as coisas acontecem, então eu vou treinar pessoas que também serão levantados como profetas. Isto é uma cobertura de mentoria, discipulado e treinamento. Bom seria que nós tivéssemos pastores hoje em dia que tratam tanto essa questão do pastoreio e da paternidade quanto da parte de treinamento, mentoria e discipulado. Mas às vezes é difícil encontrar um pastor que seja completo disso tudo. Por isso que geralmente as pessoas procuram duas coberturas. Uma dentro da igreja, onde eles têm o pastoreio, e outra uma mentoria, um discipulado, aquele que vai treinar ele sobre algum assunto na qual ele vai desenvolver. Até quando tem essas duas coberturas, tudo bem. O problema está quando uma pessoa passa a ter mais de duas. Ela tem um pastor que cuida e dá paternidade, ela tem 10, 20, 30 pessoas que ele vai ensinar para ele essa parte do discipulado, mentoria e treinamento. Tem 10, 20, 30 pessoas fazendo isso. Aí é que mora o problema. Se você olhar para a palavra de Deus, você vai ver Josué. A Bíblia diz que Josué era servo de Moisés. E Josué, ele aprendia com Moisés, ele acompanhou e serviu a Moisés. Um dia específico o Senhor mandou que Moisés impusesse as mãos sobre Josué e transferisse para ele a autoridade. Você não vê Josué servindo a mais de uma pessoa, somente a Moisés. Josué só servia a Moisés. Se você pegar o cenário onde tinha Elias e Eliseu, você não vai ver Eliseu servindo a mais de um profeta. Você vai ver, inclusive, a palavra de Deus se referindo a Eliseu como servo de Elias. Até o dia que Elias se foi. E então Eliseu passou a ser conhecido como profeta. Porque então ele erra da capa, ele erra da autoridade, a unção. Se você olhar para o cenário onde tem os discípulos e Jesus. Tinha os discípulos, eles serviam a Jesus e eles seguiam a Jesus. Eles não tinham Jesus e um monte de outros mestres. Naquela época tinha muitos outros mestres naquela época. Se você olhar para Paulo, você via que Paulo estava com Barnabé e ele foi treinado e ensinado por Barnabé. Você não vê Paulo sendo ensinado por mais um montão de outras pessoas. Acontece que no dia de hoje nós ouvimos uma palavra, um termo, que eles falam assim, eu quero ser o teu Eliseu. Eu recebo muitas mensagens de pessoas assim, pastor, você pode me treinar. Eu quero que você seja o meu Elias, porque eu quero ser o seu Eliseu. Eu quero erradar o que você tem. Até aí tudo bem. O problema é que muitas dessas pessoas que tem nos procurado e falado isso, elas têm, eu como Elias, e tem mais um montão de Elias treinando elas. E eu não estou dizendo que esse montão de pessoas, eles são errados. Não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que Deus, ele deu uma visão para cada pessoa. Se você olhar os doze discípulos de Jesus, os doze apóstolos, cada um tinha um temperamento, cada um tinha uma característica. E Deus entregou uma visão para que cada um pudesse se movimentar. As tribos que existiam, as tribos de Israel, cada tribo tinha uma característica específica. E cada pessoa que fazia parte daquela tribo, ela se movimentava de uma forma, de acordo com aquela tribo. Assim mesmo é nos dias de hoje. Se você busca, você é um profeta, e você quer se formar como um profeta, e quer herdar essas características, então procure um profeta para que você seja treinado por ele. E receba a autoridade, receba esse manto dessa pessoa. Acontece que às vezes a pessoa olha, aquele ali, ele ora e as pessoas são curadas. Então eu quero aprender com ele. Daqui a pouco ele olha o outro. O outro lá, ele é da libertação. Então eu vou para lá. O outro lá, o outro lá é da profecia. Então eu vou para a profecia. O outro lá é dos milagres. Eu vou para lá. No final, essa pessoa recebe tanta informação que vem para a cabeça dessa pessoa, que ela absorve tanta informação que ela não consegue digerir tudo. Ela não consegue triturar tudo. E ali gera uma grande confusão. E ela fica travada. E não desenvolve. Você recebeu transferência de centenas de pessoas. Transferência de um são em partição. E eu tenho um outro vídeo aqui no nosso canal, que você pode estar aprendendo a respeito disso. Onde eu falo de transferência, de impartição. E aí você não sabe por que você não está fluindo. Reveja você. Se analise. Veja com quem você está aprendendo. Com quem você está desenvolvendo. Com quem você está tendo muitos mentores. Ou você está tendo apenas um mentor. Entenda que o alvo sempre é Jesus. É Ele que eu quero seguir. E é Ele que eu quero manifestar nessa terra. Entretanto, as autoridades que são colocadas nessa terra. Elas servem como uma certa inspiração. Para que a gente possa crescer. Ou você acha que não tiveram grandes homens de Deus. Se você nunca leu o livro Generais de Deus. Eu te recomendo. Ele tem três volumes. Você pode ler. Cada um deve ter em torno de 500 páginas. E lá conta dos grandes homens e mulheres de Deus. Que manifestaram o poder de Deus em altíssimos níveis aqui nessa terra. Então são pessoas que nos inspiram. E são pessoas que eu posso dizer um dia. Eu quero ser um desses generais. Deus Ele quer. E tem tudo preparado. Para que você seja o futuro general de Deus dessa nação. Deus Ele quer te levantar como um futuro Eliseu. Mas você precisa servir a um Elia só. Então procure rever os teus conceitos. Procure rever você. E ver quantas pessoas você tem seguido. Em quantas você tem aprendido verdadeiramente. E aí foque nele. Foque nisso. Foque nesse ensinamento. Assim eu te garanto que você terá uma... Vai clarear muito mais a tua mente. E você não vai se perder ao longo do tempo. Eu te garanto isso. Porque eu também fui assim. Eu não conto hoje nos meus vídeos. Aquilo que eu ouvi falar. Ainda que eu tenha sido treinado por uma pessoa. Mas chegou um momento que eu tive as minhas experiências. Mas eu olhava essa pessoa como uma inspiração. Para que um dia eu pudesse ter a minha experiência com Deus. E Deus Ele sempre vai fazer isso. Deus Ele quer te levantar como homem de Deus. Mas antes disso Ele vai te colocar para você aprender com um homem de Deus. Ele vai te colocar para servir a um homem de Deus. E da forma que você servir a esse homem de Deus. Da forma que você aprender com ele. É assim que Deus vai te levantar. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Dessa vídeo aula. Tenha aprendido um pouco mais. Eu quero te pedir agora que você se inscreva em nosso canal. Clica no sininho. Assim você vai ficar sendo avisado. Todas as vezes que um vídeo novo for lançado para o canal. Ok? Mais uma coisa. Você quer aprender mais acerca dos dons espirituais. Da unção. Da autoridade. Então eu quero te dizer. Se inscreve aí no nosso site. Nós temos uma escola online. Que se chama Escola de Cura e Avivamento. O link de acesso é www.curaeavivamento.com.br Toda segunda-feira às 8 horas da noite. Eu entro ao vivo para ensinar através de áudios, aulas. E você pode estar aprendendo os segredos acerca do reino de Deus. Então se cadastra lá. É gratuito. Toda segunda-feira nós entramos ao vivo para estar lecionando. Ok meu irmão? Te aguardo lá e até o próximo vídeo. E você pode estar aprendendo.